Esporte, em Aracatuba, um atleta está se destacando em uma modalidade ainda pouco praticada na região, o arremesso de peso. Vamos conferir. O novo recorde brasileiro de arremesso de peso é de um atleta de Aracatuba, no interior de São Paulo. A promessa esportiva tem apenas 17 anos. Foi o Alessandro quem alcançou a marca de 20 metros e 31 centímetros no Campeonato Paulista de Atletismo Sub-18. Deu 20 e 31 e o recorde era 20 e 29. Não caiu muito minha ficha ainda não, mas quando apareceu meu nome, que o recorde foi para homologação, quando apareceu meu nome eu acho que vai cair a ficha e falar, poxa, eu sou o melhor arremessador da categoria. O atleta estava confiante de que teria um bom desempenho e contou com orientações da técnica para acertar os detalhes e fazer o arremesso perfeito. A gente trabalha muito com educativos, então é muita repetição. Então o atleta vai fazendo aquele movimento e a gente vai fase por fase. E os três primeiros arremessos dele deu 19 metros. Entendeu? Então o que eu fiz? Chamei, falei assim, opa, se você não tivesse feito a marca, eu ia falar, não, nós vamos dar um tiro aqui no escuro. Mas não, você fez, então vamos fazer o trabalho, o início mais lento, o meio para o final mais veloz, porque o movimento ele vai sair. Eu só preciso que você melhore o meio para o final. E foi o que aconteceu, que nem ele acreditou que tinha dado acima de 20 metros, né? Uma marca histórica como o recorde que ele quebrou vai muito além da força para arremessar os 5 quilos o mais distante possível. A técnica de execução do movimento é fundamental. Por isso, o Alessandro chega a treinar até 60 arremessos por dia, para que tudo fique perfeito na competição. Então, vamos lá.